Mulher cristã e o secularismo. E nós vamos começar entendendo o que é o secularismo. Tá aparecendo pra ele? Tá aparecendo pra ele? Tá, tá, vai aparecer pra vocês já já. Então a gente vai começar entendendo o que é o secularismo. Secularismo, aqui eu vou dar pra vocês uma definição. Secularismo é um sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosas. E aceita como diretrizes apenas os fatos e influências derivados da vida presente. Então já pela definição, rejeita toda forma de fé e devoção religiosa. Só por essa definição a gente já imagina que é algo que nós não deveríamos nos abraçar, né? Então vamos entender como é isso dentro da igreja. O que Jesus nos falou sobre o secularismo? Ele não usou a palavra secularismo, mas ele nos falou muita coisa falando sobre o mundo. Então algumas coisas que Jesus falou sobre o mundo. Mateus 18 e 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Só um detalhe pessoal da equipe aqui, o cronômetro meu tá parado, tá? Então se alguém puder colocar aqui só pra eu ter uma noção do tempo. Agradeço, obrigada. Então é inevitável que venham escândalos a partir do mundo. Jesus já deixou isso, já nos avisou, não é novidade. João 1 e 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Obrigada. Então o mundo não conheceu Jesus. O mundo não tem nada com Jesus. João 7 e 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Isso Jesus falando. Porque dele testifico que as suas obras são más. Então o mundo odeia Jesus. Por quê? Porque Jesus aponta as obras más do ser humano. João 16 e 33. Tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então Jesus já deixou avisado também que no mundo nós teríamos aflições. Então algumas coisas que nós temos já de informação sobre o mundo. Um outro detalhe sobre o mundo é quem está no comando do mundo. E eu falei isso para vocês ontem, não é? Gente, está aparecendo a projeção de uma outra palestra. Eu não sei se é o que elas estão vendo. Está aparecendo um coração para vocês, não é? A minha palestra aqui é outra. O que eu estou vendo aqui é uma, o que eu estou falando é outra. Mas não precisam ficar prestando atenção nisso. A gente vai seguindo aqui e eles vão ajustar para a gente, está bom? Então quem lidera o mundo, quem está na direção do mundo é o diabo. O diabo é quem lidera o mundo. 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. E essa palavra jaz é uma palavra que a gente vê geralmente em túmulos. Aqui jaz fulano de tal. Então o mundo está morto no maligno. Então essas são algumas coisas, algumas informações referentes ao mundo. A invasão do secularismo na igreja não é uma novidade. Não é uma coisa, ah, isso está acontecendo agora. Isso sempre aconteceu. Nós temos relatos nas escrituras, e a gente vai passar por alguns aqui, que nos mostram que não é uma novidade o mundo tentando entrar dentro da igreja. Então a gente vai olhar aqui, 1 Coríntios 5, no verso 1, Paulo escreveu assim, Então Paulo estava lidando com situações na igreja de Corinto que não aconteciam em lugar nenhum, que não deveria estar acontecendo na igreja, aliás, que aconteciam no mundo, que não deveria estar acontecendo na igreja. 1 Coríntios 5 ainda, 6, aliás, verso 7. Paulo vai escrever o seguinte, O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Pronto, agora deu certo. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Então os irmãos movendo ações uns contra os outros. Então Paulo acusou isso na igreja de Corinto. Aí também Paulo teve que lidar com situações do secularismo, do mundanismo entrando nas igrejas da Galáxia. Vamos olhar aqui em Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, Versos 6 e 7. Paulo escreveu o seguinte, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então heresias, ideias falsas, falsos mestres, querendo ensinar nas igrejas, falar coisas que não convêm, falar coisas diferentes do evangelho. Também, quando escreveu para Timóteo e para Tito, ele apontou outras coisas. Vamos lá, 1 Timóteo 1 e 3. Paulo escreveu assim, Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Mais para frente, capítulo 2 ainda, versos do 9 ao 14. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém, há mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Em Tito, Paulo também vai alertar sobre coisas do mundo que estavam acontecendo. Tito 1, 16, diz assim, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, nós vemos aqui igrejas que lidavam com problemas de mulheres insubmissas, lidavam com problemas de vestimenta. A gente acha que é uma coisa só de hoje em dia, porque a moda é assim. Não, mas isso, gente, não é uma coisa que acontece só hoje. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente, o problema não é exterior. O problema não está na moda. O problema está dentro de nós. Aí é que é a raiz do problema. Nós vamos falar já já sobre isso. Eu quero apontar para vocês aqui, a gente vai falar sobre três ameaças do secularismo para as mulheres cristãs. Existem várias, mas eu quero pontuar três ameaças do secularismo para as mulheres cristãs. E a primeira delas, primeira, e eu acho que é a mais fundamental, realmente é a mais de base, é a fonte de verdade, ou fontes de verdades. Hoje em dia, qualquer pessoa que fala bem consegue ter meio milhão de seguidores em uma rede social. Qualquer pessoa, ainda que ela fale uma asneira, ela fala bem, ela tem seguidores. E existe muita gente falando em nome de Deus, mas não falando o que Deus fala, não sendo a palavra de Deus. Às vezes eu vejo perfis que são muito bem feitos, com imagens bonitas, bem produzidas, mas que têm umas coisas, umas ideias que são heresias, são falsos ensinos, não batem com o que a Escritura ensina. Então nós precisamos tomar cuidado com as fontes de verdade, o que nós acreditamos que é a verdade. De onde vêm as verdades que dirigem a sua vida? Aonde é que você pega informação para direcionar o seu casamento? O que você acredita sobre o papel da mulher? O que você acredita sobre criação de filhos? O que você acredita sobre resolução de conflitos? Esse é um tema que eu vejo tão triste dentro da igreja, a gente não sabe resolver conflitos a partir do que a Escritura ensina. Nós somos muitas vezes mundanas nesse assunto. Então o que você acredita sobre essas coisas? Vem de onde? Vem do que um bambambam aí, entendido em mente humana, falou ou vem do que o Senhor deixou na sua palavra, o escrito? Está baseado em quê? A nossa fonte confiável de informação é essa aqui. É a única que é 100% confiável. Algumas coisas que nós sabemos sobre a Escritura. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, vai nos dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. e ela é útil para ensino, para correção, para repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus nos instrui, ela corrige os nossos comportamentos. E nós precisamos dessa correção, porque nós estamos a todo momento recebendo essas informações do mundo, essas influências do mundo. Nós precisamos de algo que ajuste, ajeite o nosso caminho para o caminho certo, para o nosso alvo. Segundo a Pedro, capítulo 1, vou abrir aqui para vocês, se você tiver sua Bíblia aí, você pode acompanhar também. Capítulo 1, versos 3 e 4, Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pelo conhecimento do Senhor, nós escapamos das paixões, das corrupções que há no mundo. Também em Romanos 12, verso 2, isso é muito importante, nós precisamos entender que nós não podemos caber na mesma forma do mundo. E é isso que esse trecho vai nos ensinar. Vou abrir aqui, Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não nos conformar é não caber na mesma forma. Nós não devemos ter o mesmo molde do mundo. A gente não deve caber na mesma forma. As pessoas devem ter a capacidade de olhar para a gente e ver que a gente é diferente. E, às vezes, minhas irmãs, a gente começa a se sentir meio ET mesmo nessa terra. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso mostra que você está vivendo por um reino além desse daqui. Então, não devemos caber na mesma forma. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quantas filosofias que nós ouvimos por aí. E nós, mulheres, nós gostamos muito de ouvir coisas sobre relacionamentos, sobre emoções, casamento. Nós somos mais ligadas nessas coisas do que os homens. E existem muitas filosofias humanistas que o centro é o homem. E qual é o grande problema dessas filosofias? Elas são muito atraentes ao nosso coração. Só que nem tudo que a gente gosta quando a gente vê, ouve, lê é bíblico. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ter muito conhecimento das escrituras para ter a capacidade de ler um texto bonito daqueles textos que você fala nossa, que legal e você quer compartilhar nas redes sociais. Mas será que aquilo é bíblico? Tantas ideias, o seguir o seu coração, o importante é ser feliz, quantas mulheres têm abandonado seus lares, suas famílias, seu marido e seus filhos atrás dessa ilusão de que o importante é ser feliz. Deus está mais preocupado com a sua santificação do que com a sua felicidade nessa desgraça de mundo, gente. O importante não é ser feliz, o importante é ser santa. É isso que Deus quer da gente. Nossa fonte confiável de informação é a Bíblia. Segundo, segunda ameaça do secularismo para as mulheres cristãs é o uso do tempo. O uso do tempo. Quem aqui nunca pegou um celular? Tem duas coisas que são muito comuns. Você pega o celular e você fica lá quando você vê, deu conta, você já passou ali uma hora, duas horas, só vendo bobagem. Ou então você pega o celular para falar com alguém e aí você se distrai com outra coisa, uma postagem, uma coisa e aí esquece o que você ia fazer. E a gente vive, passa o dia assim, de esquecimento em esquecimento e só enchendo o dia com coisas que realmente não têm sustância para a nossa alma. Então, o uso do nosso tempo. Nós precisamos estar alertas e atentas, porque, mais uma vez, é mais uma coisa que existem muitas, muitas coisas ao nosso redor que nos atraem, que atraem o nosso coração e fazem com que a gente não use o nosso tempo da maneira que a gente deveria glorificando ao Senhor. Então, como é que você usa o seu tempo? O que ocupa a maior parte do seu dia? Quais são as prioridades da sua vida demonstradas na forma que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro? Eu sei que a gente gosta de dizer, minha prioridade é o Senhor, meu relacionamento com o Senhor é a prioridade. Mas se eu passasse 24 horas com você, observando como você está usando o seu tempo e o seu dinheiro, será que eu ia confirmar isso? Que a sua prioridade é o Senhor? Ou eu iria ver tantas outras coisas? E quem sou eu? Você não tem que prestar contas para mim. Não esqueça que o Senhor vê essas 24 horas, não só as 24 horas, Ele vê os sete dias da semana, Ele vê os 30 dias do mês, Ele vê todos os dias do ano. Então, o Senhor sabe, na verdade, o que está sendo a prioridade da sua vida, pela maneira que você usa o seu tempo e pela maneira que você usa o seu dinheiro. E a Bíblia nos fala sobre o uso do tempo. E nós precisamos estar atentas, porque são informações valiosas. Então, aqui, Efésios, capítulo 5. versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, quem vive sem... Baseado naquela música famosa, deixa a vida me levar, está vivendo como um tolo, porque os dias são maus. Você ficar nessa de deixa a vida me levar, você não está sendo sábia. A mulher sábia, ela usa bem o seu tempo. Ela administra bem o seu tempo. E aí, na prática, ela tem um tempo de relacionamento com o Senhor diariamente. Tempo de leitura da palavra e tempo de oração. Essas são duas coisas que são essenciais na nossa vida todos os dias. Isso é parte do nosso relacionamento com o Senhor. Eu tenho certeza que se o seu marido passasse um dia sem falar com você, você ia ficar extremamente chateada. Nem precisa ser um dia inteiro. uma hora, duas horas sem falar com você, você já ia se incomodar. Porque relacionamento implica em comunicação. Se nós temos um relacionamento com o Senhor, nós precisamos estar nos comunicando com Ele. E a gente se comunica com o Senhor falando e ouvindo. A gente ouve o Senhor pelas Escrituras e a gente fala com o Senhor pela oração. Isso é fundamental. se você tem um relacionamento com o Senhor, você precisa estar ouvindo e falando todos os dias. Isso deve ser uma parte do seu dia que você não abre mão por absolutamente nada. Se você realmente coloca o Senhor como prioridade. E deveria. Gálatas, Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz o seguinte, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, isso também se aplica ao nosso uso do tempo. Nós somos livres para servir. Nós devemos estar usando o nosso tempo mais servindo aos outros do que pensando em nós mesmas. Muito, gente, muito, muito, muito das ansiedades, das depressões, elas seriam amenizadas se a gente passasse menos tempo pensando na gente mesmo e mais tempo servindo outras pessoas. Jesus ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nosso foco está nos outros, em servir aos outros, nós temos, nós somos bem-aventurados. Nós deveríamos estar usando o nosso tempo para servir mais do que buscar ser servida ou pensar em nós mesmas. 1 Coríntios, verso 7, e aí é muito importante esse texto porque que fala para os solteiros, Paulo vai, deixa eu ler aqui primeiro, capítulo 7, verso 32 a 34. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E aqui eu quero só fazer uma distinção, gente, que essa palavra mundo aqui, ela não é o secularismo, tá? Não está dizendo aí que a mulher casada cuida das coisas seculares, não é nesse sentido. É das coisas da família terrena. Então, a mulher casada, ela vai cuidar das coisas da sua família, do seu marido, do seu filho. E a solteira, ela acaba tendo um pouco mais de tempo disponível. E ela deve usar isso com o quê? Com as coisas do Senhor. E isso aqui também vale, gente, para nós, mulheres, que o Senhor não deu filhos. A nossa identidade, ela não está em sermos mães, em sermos esposas. A nossa identidade está em sermos filhas de Deus. E isso é o mais importante das nossas vidas. Deus não vai dar marido para todo mundo. Deus não vai dar filhos para todo mundo. E se Ele não te deu, nem um, nem outro, Ele quer você servindo a Ele com mais tempo, com mais liberdade. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, a gente leu aqui, Paulo escreveu, e Ele fala, eu preferei que vocês ficassem como eu. Por quê? Porque Ele era mais, Ele tinha mais disponibilidade para a obra do Senhor. Então, Deus não te deu, não fique focando nisso, não fique ali se lamentando, ah, eu não tenho filhos, eu não tenho marido. Vá servir ao Senhor. Isso vai curar o seu coração. Escreve o que eu estou te falando, falo por experiência própria. Tito 2, 3 ao 5, que vai falar sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens. Então, isso também é implicação para o uso do nosso tempo. O que nós deveríamos estar fazendo? Tito 2, 3 ao 5. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar maridos e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, como é que nós, mulheres, deveríamos estar usando também o nosso tempo? As mais velhas ensinando as mais jovens. Ah, eu sou mais velha, mas eu não sei ensinar nada. Então, você devia estar usando o seu tempo para aprender, para poder ensinar. porque Deus manda você fazer isso. E as mais novas, como é que deveriam estar usando o tempo? Aprendendo com as mais velhas. Aprendendo o quê? A cuidar dos seus maridos, a cuidar dos filhos, a serem boas donas de casa. Tudo o contrário do que o mundo fala. Mas é assim, a nossa vida é assim. Nós, cada vez mais, nós somos ETs nesse mundo. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, essa não é a nossa pátria. Então, o que a gente vai fazer é realmente viver diferente do que as pessoas em geral vivem. E a terceira influência do secularismo que eu vejo dentro da igreja, nas mulheres, ameaça, é a supervalorização da aparência física e a sensualidade. Algo que tem sido, eu falei um pouquinho sobre isso ontem com vocês, quem estava aqui ontem ouviu o que eu falei, e eu vejo que isso tem sido uma realidade. Não é errado, gente, você colocar uma roupa bonita, você passar um batom, arrumar um cabelo, fazer a unha, isso não é errado em si. A questão é quanto isso ocupa a sua vida. Isso te consome. Isso é algo assim, ah, se eu estiver sem batom, ninguém pode me ver. é algo que, assim, mexe com, você gasta muito dinheiro com isso. É uma coisa que te dominou. Nós deveríamos estar mais ocupadas em embelezar o nosso espírito do que os nossos cabelos. Não que esteja errado arrumar o cabelo, tá? Precisa andar descabelada. Mas a gente deveria estar mais preocupada em sair na rua com um espírito que não é manso e tranquilo do que com o cabelo sem estar pintado a raiz aqui dos branquinhos. Esse deveria ser o nosso foco. Então, como você escolhe as roupas que você veste? Como são as fotos que você posta em redes sociais? Que esse é outro ponto que eu também falei ontem. O que aquilo está comunicando, gente? E o que eu vejo que é muito comum? Às vezes, é uma foto super sensual, caras e bocas e um versículo embaixo. E vocês estão rindo porque vocês sabem que tem sido muito frequente isso, gente. Quando você posta aquilo ali, você está buscando o quê? Você está buscando que as pessoas vejam Cristo ou você está buscando ali que elas olhem como você é formosa? Porque você não engana o Senhor. Qual é o propósito com essas coisas? Quanto do seu tempo é gasto com a aparência física? Eu já perguntei isso para vocês. E quanto com crescimento espiritual? Será que isso está proporcional? Algumas coisas que a Bíblia fala sobre a beleza feminina. E a beleza feminina, gente, é algo, sim, bom e que deve ser cultivado não como uma idolatria mas a verdadeira beleza que o Senhor criou. Provérbios 11, 22 é um versículo muito interessante. Como joia de ouro em focinho de porco assim é a mulher bonita que não tem juízo. E aí dependendo das traduções essa palavra é diferente, né? mas eu gosto dessa tradução da NAA a mulher bonita que não tem juízo. E todo mundo aqui já percebeu isso, né? Às vezes você vê uma pessoa muito bonita mas ela ou é antipática ou ela se acha demais ou ela tem comportamentos que são inapropriados e às vezes você vê alguém que não tem a aparência assim tão né? No padrão de beleza mas que que tem um coração maravilhoso é um exemplo de serva do senhor é um exemplo de pessoa de mulher de oração então é muito mais bonita do que aquela né? Que parece um porco com joia de ouro eu tenho em outro estudo que eu não coloquei aqui mas eu tenho em outro estudo uma foto muito engraçada de uma porca bem grande com um colar assim uma joia e aí ilustra bem direitinho essa ideia do provérbio da porca com a joia de ouro provérbios 31 né? A nossa tão temida mulher virtuosa e nós vemos ali muitas qualidades que nós deveríamos estar nos espelhando e o verso 30 e 31 vai falar que enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme ao senhor essa será louvada deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem então o temor do senhor e as obras são muito mais admiráveis do que uma aparência impecável e isso que nós deveríamos estar buscando na beleza 1 Timóteo 2 versos 9 e 10 Paulo instruindo como deveria ser o comportamento dentro da igreja já até li essa passagem hoje da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modeste e bom senso não com tranças no cabelo ouro pérolas ou roupas caras porém com boas obras como convém a mulheres que professam ser piedosas então o ponto de Paulo aqui é que o adorno da mulher deveria ser muito mais as boas obras do que os enfeites e não é pecado usar pérola ah então pode joia de prata não pode de ouro pode com rubi não pode com pérola não é isso Paulo estava fazendo um ponto aqui nessa época o que que era comum existirem as modas né de beleza então uma moda era o cabelo os penteados que eram feitos pra cima e esses penteados feitos pra cima elas colocavam joias ao redor do cabelo então você imagina né o penteado assim pra cima com as suas pérolas o seu ouro e aí a irmãzinha chegava no culto um pouco atrasado não tinha lugar atrás ela entrava na igreja e sentava lá na frente com o seu cabelo né então como é que a gente aplica isso pra gente além de também ser uma maneira das eram as prostitutas de luxo elas também se adornavam com muitas joias muita extravagância então como a gente traz isso pra nós hoje nós não deveríamos buscar ser o centro das atenções no culto ao senhor e eu sei que as vezes tem aquela né história ah estou me arrumando para o senhor mas cuidado cuidado como é aquele ambiente que você vai a questão da vestimenta minhas irmãs ela tem a ver com qual é o ambiente que eu vou o que que aquele ambiente ele ele tem o costume se você vai visitar uma igreja as vezes você vai num lugar que as pessoas se vestem de uma forma mais mais simples né e outras igrejas se vestem de uma forma um pouco mais sofisticada é ideal que você veja o que está acontecendo não que você precisa se adequar à forma do mundo não é isso mas você precisa estar você não deve ser alguém que se sobressaia tanto que você vira o centro das atenções se você vai num lugar as pessoas se vestem mais arrumada um pouco mais social e aí você vai ali com uma roupa mais né um chinelo né uma roupa mais despojada você vai ser o centro das atenções então o que Paulo está falando aqui é não seja você o centro das atenções nós não deveríamos buscar isso a gente não devia estar buscando entrar na igreja no dia né e aí todo mundo olha pra gente não é não é essa reação a gente está na igreja pra adorar o senhor então o foco não é em nós então a gente precisa estar atento a isso Pedro também vai falar sobre esse ponto comparação da beleza interna e da beleza externa primeira Pedro capítulo 3 versos 3 e 4 que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos joias de ouro e vestidos finos mas que ela esteja no ser interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus então nós devemos estar cultivando mais um espírito manso e tranquilo do que as nossas joias os nossos vestidos e os nossos cabelos isso é mais importante do que o exterior essa é a ênfase tá mais no interior do que no exterior e nós muitas vezes temos feito o contrário então essas foram as ameaças e aí uma pergunta que nós precisamos fazer será que essa luta contra o secularismo é uma questão somente de controlar comportamentos então quer dizer que se eu passar agora a usar só vestido bem longo que cobra ali até meu pé e pronto aí eu resolvi meu problema de cuidado com a beleza é só uma questão de mudar o meu comportamento ou é só eu colocar ali um cronômetro para o meu uso de redes sociais e passar ali 20 horas do meu dia lendo a bíblia pronto já resolvi o meu problema não vou fazer Jesus disse que tudo o que sai o que sai do homem isso contamina o homem porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as fornicações os homicídios os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem então o que Jesus está mostrando para a gente que o nosso maior problema como eu falei no começo lembram? o problema está dentro o problema é o nosso coração se eu procurar mudar só comportamento eu vou fazer isso daqui que vocês vão ver aí imagina que eu quero ter um pé de abacaxi um pé de abacaxi vai adiantar eu comprar uma palmeira acho que não está aparecendo a palmeira para vocês vai adiantar pronto apareceu ali mas vou explicar para vocês a situação vai adiantar eu comprar uma palmeira comprar no supermercado um abacaxi e colar esse abacaxi na palmeira eu vou ter um pé de abacaxi em casa? não vai chegar uma hora que esse abacaxi vai descolar vai apodrecer vai cair e eu vou continuar tendo uma palmeira não vou ter um pé de abacaxi se eu quero um pé de abacaxi eu preciso plantar um pé de abacaxi eu comprar o pé de abacaxi já plantado não vai adiantar colar o abacaxi eu tenho que plantar o pé de abacaxi por que eu estou usando essa comparação? se eu mudo comportamentos sem mudar o coração não vai resolver absolutamente nada eu vou continuar muitas vezes em pecado só que mostrando para os outros uma coisa que é mentira vivendo uma mentira então eu preciso mudar o coração e nós vamos falar bastante sobre o que é o coração e essa dinâmica do coração amanhã mas hoje eu quero só deixar isso aqui para vocês não está aparecendo de novo pronto coração a Bíblia nos diz que existem duas coisas que saem do nosso coração uma é a comunicação e a outra são os comportamentos e existem coisas que estão dentro do nosso coração que são as nossas crenças ou seja tudo o que a gente acredita o nosso sentimento os nossos pensamentos os nossos desejos e também os nossos valores tudo isso está dentro do nosso coração e os nossos comportamentos e a comunicação eles nascem disso dessa combinação do nosso ser interior então o que acontece qual é o nosso problema qual é o problema dentro do nosso coração Tiago 4 e 1 vai dizer ele faz uma pergunta de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês de onde se não dos prazeres dos desejos que brigam dentro de vocês então ele está dizendo que nós temos problemas de comportamento porque nós temos problemas de desejos que guerreiam dentro de nós nós queremos coisas que nós não deveríamos querer nós às vezes queremos ser servidas e não servir nós queremos chamar atenção e ganhar glória das pessoas glória de homens nós queremos ter coisas bonitas e caras às vezes para sermos aceitas por algum grupo de pessoas nós queremos obter satisfação às vezes com comportamentos que não agradam a Deus usar o nosso tempo só com o que é prazeroso para nós então essas são algumas das coisas que guerreiam dentro de nós alguns dos nossos desejos que nos atrapalham mas a nossa solução qual é? humildade para viver para o Senhor então nessa dinâmica que Tiago vai vai nos descrever aí no capítulo 4 o capítulo todo nos versos de 7 a 10 ele vai falar sobre como a gente muda isso ele vai falar do processo de arrependimento o que ele descreve aqui é o processo de arrependimento deixa eu ler rapidinho aqui pra vocês dá tempo Tiago 4 do 7 ao 10 então nos primeiros versos ele explicou essa questão dessa batalha dentro do nosso coração no meu Instagram gente eu fiz faz umas duas semanas eu fiz uma live sobre conflitos de relacionamentos explicando essa primeira parte desse texto de Tiago meu Instagram é Larissa Ferraro você pode ir lá assistir a live e tem a explicação de como a gente por que acontece os conflitos essa primeira parte aqui e aí como a gente resolve a partir do verso 7 portanto sujeitem-se a Deus mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração reconheçam a sua miséria lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará então aqui é o ponto que a Carol falou pra gente nessa manhã sobre o arrependimento a gente se arrepender verdadeiramente a gente olha essas coisas como a Carol bem colocou todos nós somos traidores todas nós somos pecadoras todas nós lutamos com tudo isso aqui que eu falei hoje se você acha que é só você ou pior se você acha que você não é só a pessoa do seu lado aí a situação tá pior ainda viu porque todas nós lutamos com essas coisas o que nós precisamos é nos arrepender e voltarmos para o Senhor temos a humildade de viver viver para o Senhor viver da maneira que glorifica o Senhor então dentro dessa dinâmica aqui do coração nós precisamos ter duas coisas certas crenças e desejos Isaías 43 e 7 vai dizer que o Senhor criou todos pra sua glória então nós fomos criadas pra glória de Deus nós não fomos criadas como eu falei pra viver feliz nesse mundo aqui não fomos criadas pra fazer só o que a gente gosta a gente foi criada pra trazer glória ao Senhor então essa deve ser a crença mais forte do nosso coração e o nosso desejo mais forte deve ser esse baseado em 2 Coríntios 5 e 15 que Paulo vai dizer que um morreu deixa eu ler aqui pra vocês porque eu sempre confundo esse verso com o outro 2 Coríntios 5 e 15 e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais pra si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou né então nós devemos viver para o nosso Salvador usando o nosso tempo cultivando a nossa beleza né tendo como fonte de verdade a palavra do Senhor o que vai mudar de fato essas influências do secularismo nós vamos vencer as influências do secularismo se nós tivermos uma motivação de vida correta se a minha motivação de vida for a motivação que Deus quer que eu tenha quer viver pra glória dele eu vou vencer essas influências do secularismo porque eu vou estar mais preocupada em agradar a Deus do que em agradar qualquer outra pessoa até mesmo eu mesma né então esse deve ser o nosso foco de vida pra que a gente vença as influências do secularismo e aí fechando com a palavra do nosso rei dos reis se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhe será feito o que quiserem